O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 37 processos das pautas nº 152 e nº 155 na sessão de quarta-feira, 18 de outubro. A sessão reuniu no plenário o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Bular, Francisco José Ramos, Valser Nobrás, Sérgio Cardoso, Humberto Aydari e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho, Júlio e Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite, além do superintendente de secretaria, Gustavo Mello Parreira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.